Senes, esse racha no PSDB acentua a crise no partido e na terceira via. Nós sabemos que essa semana é uma semana decisiva tanto para a Dória quanto para a Simone Tebbit. Os pré-candidatos vão conseguir vencer a resistência de seus partidos, Senes? Eu acho que, infelizmente, não. Eu acho que a gente já está vendo da ideia inicial da terceira via, que era uma certa coordenação entre várias lideranças e partidos que estavam ali entre a centro-esquerda, o centro e a centro-direita, para viabilizar uma candidatura forte e robusta, com um programa mais ou menos coerente, para fazer frente a essa polarização que a gente está vendo hoje. Eu acho que uma democracia do tamanho da brasileira, com as características do Brasil, você ter dois só candidatos concentrando 75% das unidades, é muito ruim. Você simplifica exageradamente as hipóteses de escolha política. Você pegar países que são grandes, mais sofisticados, como França, Alemanha, etc., você tem lá cinco, seis partidos e candidatos viáveis. Eu acho que isso é saudável. Nós estamos caminhando para uma situação que não é das melhores. Vai deixar muito eleitor com pouca alternativa. Mas eu queria só chamar a atenção para um detalhe. Apesar de toda essa crise do PSDB, etc., que a gente está vendo, lastimável essa disputa até que chegar na questão judicial, etc., mas foi o único partido que fez umas primárias, fez votação interna, avançou em um certo processo democrático de consulta. De novo, quando você vai fora do Brasil e vê partidos organizados funcionando, eles fazem isso, fazem consulta nas bases, etc., vários candidatos representando. Então, infelizmente, o único partido que fez isso agora está enfrentando uma crise enorme que os partidos que são de dono não passam exatamente por terem dono. Então, assim, a situação, infelizmente, é muito negativa para o processo político de maneira mais geral. Adê, qual a chance dessa crise implodir o PSDB, a risco desse conflito do PSDB ir parar na justiça? O que a gente pode esperar desse conflito? Acredito que sim, porque o Dória sempre chega até as vias de fato, quando ele começa a falar. Mas eu acho que o que mais chama a atenção, talvez, seja chegar cansado lá, na hora de falar sobre terceira via. A gente já está ouvindo assuntos muito desconexos, gente falando de muita coisa e pouca praticidade na relação em quais são os nomes realmente viáveis para que isso possa se realizar, essa terceira via. Seja como for, ela chega muito cansada ao ouvido do eleitor brasileiro. Senes, agora eu te pergunto qual o peso da economia? A economia vai conseguir definir essa eleição? Olha, as últimas pesquisas mais consistentes do ponto de vista de metodologia, etc., eles indicam que para 50% dos eleitores o tema é a economia. Então, sim, e você vê nas curvas de várias temáticas prioritárias, a economia disparando com 50%. Os outros temas, mesmo de caráter econômico, por exemplo, desemprego ou inflação, eles vêm em segundo, mas vêm bem abaixo do desempenho econômico. A preocupação com o desempenho econômico é 50%. Depois vêm lá com 15%, 16%, outros dois temas econômicos, mas não desempenho econômico. E aí vêm valores, segurança, etc., vêm mais abaixo. Então, assim, uma inversão do ponto de vista de prioridade para a média dos eleitores, comparado com 18%, é enorme. E, portanto, volta aquela chave de eleições tradicionais no Brasil, onde o bolso é o órgão mais sensível do eleitor. Vai voltar pesadamente essa tendência.